E aí toca Me toquei o foguetão Hoje é dia de peão Meia ata é dois escape Quas bandidas sem massagem Elas morrem do coração Antes nem me dava atenção Isso que é foda não é vida Virei imagem cretina Zero hora parte sem destino No toque do robô passei indo De uns dias que eu tô alertando O vale eu tô barulhando Oh! RF explodiu Os menino evoluí Tamec E é pau das mina do casting O trampo virou Deus abençoou E elas amam Então chama RF explodiu Os menino evoluí Tamec E é pau das mina do casting O trampo virou Deus abençoou E elas amam Então chama Então chama Então chama Se sentou que o foguetão Hoje é dia de peão Meia ata é dois escape Quas bandidas sem massagem Elas morrem do coração Antes nem me dava atenção Isso que é foda não é vida Virei imagem cretina Zero hora parte sem destino No toque do robô passei indo De uns dias que eu tô alertando O vale eu tô barulhando RF explodiu RF explodiu RF explodiu Os menino evoluí Tamec E é pau das mina do casting O trampo virou Deus abençoou E elas amam Então chama RF explodiu Os menino evoluí Tamec E é pau das mina do casting O trampo virou Deus abençoou E elas amam Então chama Então chama Me toca o foguetão Hoje é dia de peão Meia ata é dois escape O afão de desce massagem Elas morrem do coração Antes nem me dava atenção Isso que é foda não é vida Virei imagem cretina